Item 6, processo 48.586.2006.16 e 65.96.2007.21. Alteração da resolução autorizativa 1484 de 2008 e estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida para cobertura dos custos de referência para operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CEMIG geração e transmissão S.A. associados ao seccionamento da LT 230 KV do governador Valadares 2, Mesquita, na subcitação Baguari. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 15 de 8 de 2006 foi celebrado o contrato de concessão 01 de 2006. O inciso 1 da subcláusula terceira, da cláusula primeira desse contrato, estabelece que o arranjo da subcitação elevadora da UHA e Baguari deveria ser barra principal e transferência. Em 8 de 7 de 2008, a SRT recomendou que fosse estabelecida em favor da CEMIG GT passando adicional de RAP para ressarcir a Baguari geração de energia elétrica S.A. pela adequação do arranjo de barra principal e transferência para barra dupla 4 chaves, de 2 molos de entrada de linha 230 KV e 1 módulo de interligação de barra menos 230 KV na subcitação Baguari. Em 29 de 7 de 2008, a ANEL estabeleceu a parcela adicional de RAP, pouco mais de 131.800, para o ressarcimento de 776.000, também a preço de julho de 2008, a Baguari pela adequação citada no parágrafo anterior. O que só explicando é que quando a usina passa por do verão, a sua subestação seria com a configuração primeira e depois ela passaria para a rede básica com outra configuração. A empresa exigiu o ressarcimento por fazer a mudança e esse é o valor do ressarcimento. Em 7 de 7 de 2010, a ANEL encaminhou os termos de liberação parcial, que liberaram para a subestação Baguari, as linhas de diretriz da Cavedra, Baguari e Governador Valadares 2, Baguari e Mesquita, para a operação comercial provisória desde 9 de 9 de 2009. Entretanto, somente em 17 de 5 de 2013, foi celebrado o termo específico de transferência, por meio do qual a OHF Baguari transferiu à CEMIG-GT as instalações de seccionamento. Em 3 de 6 de 2013, a CEMIG solicitou o estabelecimento de parcela da RAP para a cobertura dos custos de OIM, dado que ela receberia a subestação em doação. Em 6 de 6 de 2013, a CRT emitiu nota-teca, por meio do qual se manifestou sobre o assunto. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de alteração de resolução autorizativa, competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 3º, a parágrafo 3º, delegado da ANEL, por meio do decreto 4932-4970. Procuradoria analisou o minuto de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Vou tentar resumir toda a fundamentação. No caso, há uma divergência entre o que a CEMIG-GT recebeu e o que deveria ter recebido, e a confusão decorreu de que as instalações entraram em operação em termos provisórios em uma determinada data de 2009, mas o tal termo em que a usina passou para a CEMIG e as instalações só veio acontecer em 2013. Por causa disso, a empresa recebeu a CEMIG-GT, quando não deveria, mas ainda tem uma importante parcela a receber. A proposta da SRT é que não devolva nada, e o que recebeu, recebe menos de agora em diante. Simplesmente isso. Tem uma parcela relativa a seis meses de 2013, que é a RAPE total agora estabelecida em julho deste ano, que a SRT, isso dá 31 mil e pouco, 35 mil e pouco, propõe que seja recebida tudo de uma vez no decorrer desse próximo ciclo. Esses números que tem aí nos demais itens do voto, é explicando o que recebeu, o que tem que devolver, etc., que eu resumi. E a tabela mostra a RAPE relativa à operação e manutenção das instalações, que ainda falta receber aí, se vocês forem ver lá, a data início de vigência, 17 de 5 de 2013. Passo então para o dispositivo. Dois mil e oito. Diante do exposto que conta dos processos aí listados, voto por alterar a resolução autorizativa 1484, de modo a estabelecer o valor adicional da RAPE a ser pago a CMIGGT para o ressarcimento da OHF Aguari pela adequação de suas instalações de seccionamento. Dois. Estabelecer os valores das parcelas adicionais da RAPE para a cobertura dos custos de referência para a operação e manutenção da instalação e transmissão transferidas à CMIGGT associada a referir instalações de seccionamento. Voto ainda por estabelecer que o pagamento da RAPE, de que trata o item 2, deverá ocorrer a partir de 1 de 7 de 2013. Os montantes relativos ao período de 17 de 5 a 30 de 6 de 2013, portanto, pouco mais de um mês, que totaliza 35.880 reais e um centavo, devem ser pagos a CMIGG entre 1 de 7 de 2013 e 30 de 6 de 2004, meio de parcela de ajuste. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio da Diretoria decidiu por alterar a resolução autorizativa 1.484-2012, de modo a estabelecer o valor adicional da RAPE a ser pago a CMIGGT para o ressarcimento da OHI Baguari e as demais condições estabelecidas no voto do relator. Passo com o item.